Espero que você tenha entendido que nosso dinheiro não tem mais lastro em nada, em ouro, em nada. Simplesmente o governo pode apertar o botão da impressora e imprimir novos dinheirinhos aumentando a base monetária. E esse gráfico mostra exatamente isso, a quantidade de dinheiro aumentando anualmente em termos de porcentagem. Veja só, os Estados Unidos desde 1969 têm aumentado em 9,5% ao ano a sua base monetária. Portanto, se você investe em algum título americano que paga 1% ao ano, você na verdade está perdendo 8%, já que a base monetária aumentou e você foi diluído. A média global de aumento da base monetária está em torno de 13% ao ano. Vamos ver a média brasileira, pego um gráfico de 1969 até agora, essa média está dando 98% ao ano. Mas isso porque durante todo esse período passamos por hiperinflação e aquele monte de zeros que foram cortados. Mas se pegássemos simplesmente o real, veríamos que não é esse número de 98%. Mas vamos avançando e já já a gente vai ver como está o Brasil agora. O RCO do gráfico mostra em quanto tempo a quantidade de dinheiro dobra em cada sociedade. Nos Estados Unidos, eles dobram a quantidade de dinheiro na sociedade em torno de 7,6 anos. A média global é 5,8 anos. Agora no Brasil, a média está em um ano. Ou seja, todos os anos temos 100% a mais de dinheirinhos na sociedade. Claro que não é assim, já que esse gráfico pega de 1969 e passamos por períodos de hiperinflação. Mas vamos ver de perto como está a emissão de dinheiro no Brasil. Aqui é o gráfico M2, você pode olhar também o gráfico M1. E vamos tirar algumas conclusões. A base monetária de 2014 até 2020 aumentou 50%, de 2 para 3. Um aumento de 50% em 6 anos. Da pandemia para cá, o governo imprimiu de 3 para 4,5, ou seja, 50% em apenas 2 anos. Certamente o seu salário não subiu 50% em apenas 2 anos. Mas a base monetária expandiu 50%. Essa foi a resposta do governo a essa grande pandemia. Vamos emitir mais dinheiro, diluir todas as pessoas e cobrar muito mais impostos depois. Se você investe em algo que não deu 50% de valorização nos últimos 2 anos, você perdeu dinheiro. Portanto, esse é um imposto camuflado que ninguém vai falar a você. Na televisão vão dizer, a inflação decorre de uma guerra não sei aonde, do aumento do petróleo, do empresário malvadão. Mas eles não colocam na conta a expansão monetária, que é a primeira inflação que você recebe no bolso. Para ficar mais claro, vamos a um exemplo prático. Esse gráfico mostra dólar em relação ao real. Quando surgiu o real, ele valia praticamente 1 dólar. O tempo foi passando e hoje, para a gente comprar 1 dólar, precisamos de 4 reais e 72 centavos. O dólar se apreciou em relação ao real. Ou seja, a inflação brasileira é maior que a inflação americana, já que as moedas foram perdendo correlação. Tá, mas vamos a outro gráfico que você vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Lá em 2012, 1 real comprava 50 centavos de dólar. Essa é a cotação. Esse gráfico aqui mostra reais em relação ao dólar. Eu inverti o gráfico. Portanto, para cada 1 real, eu conseguiria comprar 50 centavos de dólar. E eu investi na Bolsa Brasileira 100 mil reais. Isso significa que eu investi 50 mil dólares na Bolsa Brasileira. Passados 10 anos, porque essa é uma cotação de 2012, agora as minhas ações se valorizaram. E agora eu tenho 200 mil reais. Valorizou 100%. Tive um grande aumento de capital. Eu tinha 100 mil reais, agora eu tenho 200 mil reais. Só que em relação ao dólar, eu tenho menos dinheiro. Pois hoje, 1 real compra apenas 21 centavos de dólar. Ou seja, esses 200 mil reais que eu tenho, compram apenas 42 mil dólares. Em termos nominais, nós conseguimos ter um aumento de 100%. Mas em termos reais, a gente perdeu o poder de compra. Nem conseguiu se manter. E isso é realmente verdade. Vejam só a Bolsa. O gráfico do IBOV. De 2012 para cá, teve um aumento de 100%. Exatamente esse exemplo. Eu investi na Bolsa 100 mil. Agora eu tenho 200 mil. Aumentou 100%. Mas em termos reais, a gente perdeu o poder de compra. E agora vem a questão. Como a gente pode se proteger desse sistema? E essa resposta você só vai descobrir na próxima aula. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal e compartilhe com os seus amiguinhos. Um abraço e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.